Música Bem vindos ao nosso segundo episódio das Minitalks hoje num sítio muito especial no cabine das curiosidades da Gracinha Viterbo Gracinha, olá, obrigada por nos juntar a nós nesta cool hunting, nesta sessão de cool hunting que vamos fazer Obrigada pela visita E se calhar desafiava-te a levar-nos pelo estoril, pelos sítios que te inspiram e por onde é que fazes também cool hunting e trazes todas estas coisas para o teu cabine Vamos, vamos Vou atrás de ti Gracinha, então queres-me indicar onde é que me levas nesta nossa viagem de cool hunting hoje pelo estoril Pelo estoril, então Vanda Vou seguindo as tuas indicações Estamos na Avenida de Nice, que é se calhar a rua com mais movimento do estoril inteiro Mas acho que vamos em direcção a Cascais e por aí vamos falando, não é? Aqui está a Tabacaria do Alto, que é o lugar onde ir comprar todas as notícias, todas as boas revistas nacionais e internacionais Por isso é um, com certeza, um gosto Um sítio para visitar Exatamente, que muitas pessoas daqui de estoril vão Olha, e diz-me uma coisa, tu fazes 20 anos de carreira, conseguimos resumi-los numa mini-talk Contigo a liderar, acho que acho que de certeza que sim, vai falando que eu vou respondendo O que é que destacas destes 20 anos? Estás a celebrar agora 20 anos de trabalho como designer de interiores? Estou-te e realmente parece que foi assim, sinto-me muito ligada ainda à gracinha que começou E realmente interligar, se calhar, conceitos que eu já tinha na cabeça Mas que na altura ainda não sabia como desenvolver E acho que aproveitei mesmo muito, muito, muito estes 20 anos Não só tive desafios espetaculares da parte de clientes e projetos desafiantes em Portugal e fora Como eu acho que também me pus a mim própria muitos desafios que me fizeram crescer enquanto profissional e humana E olha, destacas alguma experiência destes 20 anos que te tenha marcado profundamente ou que tenha marcado o teu percurso? Houve várias e eu acho que duas delas, uma foi começar a trabalhar em Angola E foi a primeira vez que comecei mesmo, já tinha feito projetos pontuais fora Mas eu acho que a ida profissional para Angola, sendo que nessa altura eu não fui viver para lá Mas viajava muito entre lá e cá, foi muito, muito interessante Gostei muito de trabalhar lá Cresci muito também a nível de desenvolver estratégias e ferramentas na nossa empresa para poder trabalhar remotamente O que foi ótimo até agora para esta altura do Covid Fomos nos adaptando a trabalhar dentro e fora de Portugal e agora foi muito bom para nós ter todas essas ferramentas já implementadas E depois, sem dúvida, a nossa ida para Singapura e Ásia Foi quanto tempo? 4 anos 4 anos 4 anos Foram 3 anos e quase 4 Sempre em trabalho Sempre em trabalho A descobrir um mercado completamente novo e a deixar uma marca portuguesa na Ásia, é isso? Definitivamente, fiz isso, fiz isso e no último ano acabei por ganhar um prémio internacional lá Do melhor escritório de design de interiores em Singapura Nesse dia senti-me assim um bocado com a missão cumprida Como é que foi viver lá? Culturalmente, porque tu tens 3, 4 crianças? Tenho 4 Portanto, elas vão sempre contigo para todo lado Vão sempre comigo para todo lado, não faz sentido de outra maneira E eu acho que eles para a vida também já estão formados para se poder adaptar Eu acho que a adaptabilidade dos humanos é o que nos torna realmente especiais E é importante trabalharmos esse nosso traço Por isso os meus filhos vão sempre connosco E sobretudo nessa altura foram mesmo viver, aprenderam mandarim Quando voltámos para cá, dois deles não sabiam nem ler nem escrever português Por isso foi uma adaptação ao contrário E sobretudo para mim, a nível de inspiração A nível de desenvolvimento profissional foi muito importante Porque aprendi a trabalhar com pessoas de culturas completamente diferentes Adaptar-me em terrenos completamente novos Eu e a minha equipa Por isso foi muito interessante Grazinha, estamos quase a chegar ao mar novamente Agora para aqui Vamos para aqui Estamos para aqui, direita Quase a chegar ao mar Se estivéssemos a pé Tínhamos vindo Sempre junto ao mar Sempre junto ao mar Mas também aqui tens uma ótima vista A ideia é mostrar-nos Irmos até ao Guincho Que é uma zona que te inspira, é isso? É, eu acho que esta estrada do Guincho é incontornável Aqui nesta zona de Estoril Cascais E me inspira imenso Eu sou muito hoje em dia virada para meditação, yoga Tento ter algum tempo para mim no caos do dia-a-dia, não é? Não consigo diariamente, mas pelo menos semanalmente E venho nesta estrada, seja de bicicleta, seja fazer aqui uma caminhada É sempre um sítio que eu acabo por vir Sobretudo ali na zona do Guincho e da Duna da Cusmina Que é muito mito Olha, eu acho que nós tivemos a sorte de estudarmos Eu acho, pelo menos, numa escola que nos transforma A Central Saint Martins em Londres Onde tu fizeste o teu curso Aquilo abana-nos, certo? Foi isso mesmo? Foi o teu Eu acho que é a missão deles Sentiste que abanaste-se muito jovem E que esse abanão foi o que trouxe esta alma Criativa e um bocadinho de tudo o que fazes Eu desmaiei no primeiro dia Sério? Eu desmaiei no primeiro dia, na primeira aula De tanta informação Comecei a ver a aula, a andar à roda e pum, a caí no chão E adorei, foi espetacular Porque é muito provocador, não é? É, completamente Professores a olharem para o meu projeto E a rasgarem-me à minha frente e a dizer Fica melhor assim E realmente, tu não teres medo de arriscar De pegares uma coisa que parece perfeitinha E de repente encontrares a beleza do erro, da imperfeição E conseguires torná-la única Eles levam-te ali E mostram-te que é melhor assim A liberdade da escolha Tanta curiosidade Exatamente Fazem-te desenvolver o teu processo criativo Eu acho que depois Todas as pessoas que saem de lá Saem muito únicas no seu processo criativo Não é one way, não é? É todos vocês têm uma maneira de ser Uma maneira de pensar Agora vão encontrar cada um A vossa maneira de criar E depois com várias ferramentas que nos dão Mas é um sítio extraordinário Voltas lá muitas vezes a Londres Volto muitas vezes a Londres Continua a ser uma segunda casa? Muito, muito Londres é sem dúvida Vivi lá há 5 anos E comecei lá a minha carreira E é sem dúvida um lugar onde eu me sinto em casa E onde é que gostas de ir? Quando vais lá, faz o teu cool hunting Há pouco dizias-me Quando estávamos no cabinet Que gostas de entrar em lojas Ir descobrindo Tens assim alguns sítios que possas recomendar Gosto Então, Londres é mesmo E aquilo está sempre a mudar, não é? Aham Mas Soho vou sempre Estou sempre em conta Eu gosto de me perder E gosto muito de um lado alternativo Spetafields Market O Flower Market O Pet Spetafields Tudo aquilo Aqueles mercados Na altura que eu tinha um mapa dos mercados Todos muito urbanos Uma pessoa vai para uma rua e descobre outra E menos turísticos Sim, mas é mais turístico Por isso aquela zona toda de Spetafields Para mim Adoro Gosto muito Mas aqui o Cabo da Roca Que é extraordinário Eu acho que a força aqui Deste do vento e do mar aqui Para mim É extraordinária E do lixo Estamos a viver um período único na nossa vida Com esta questão da pandemia Sim Tu que trabalhas desta perspectiva Da nossa relação com a casa O que é que vês como grande tendência? O que é que estás a trabalhar atualmente Que te desafie a repensar a nossa forma De viver as nossas casas Os nossos locais de trabalho Do ponto de vista do design interior Eu acho que hoje em dia As pessoas obviamente viraram mais para dentro Estão a repensar Vejo mesmo muita procura De poder tornar a casa um sítio mais delas E a questão que se põe em todos os casos É de ser um local tanto de trabalho Como um local de vivências mais especiais As pessoas já não estão a ir tanto fora aos restaurantes Querem trazer estes momentos para dentro de casa E estão mais preocupadas em tornar Por exemplo lugares como a sala de jantar Em espaços versáteis Que possam ser quase um escritório de dia E um local de reunião de família Quase a chegarmos à tua zona Uma das zonas favoritas onde trouxeste Explica-nos onde é que te inspiraste Porque eu acho que Pelo menos em Portugal será o único O teu cabinete de curiosidades Que mundo é aquele Onde nós te fomos buscar? Eu acho que é o mundo Que nós portugueses conhecemos muito bem Que é este Deste horizonte e deste mar Que nos levou E que nos trouxe É o mundo da descoberta E às vezes Com a corrida da vida e dos dias As pessoas são muito levadas A ir comprar mais do mesmo A ir Absorvem informação E acabam por se colar À informação que ouvem Sem digerir E o cabinete é um bocadinho Um ponto de fuga É um lugar onde as pessoas podem ir Perder-se e encontrar-se Porque quando cheguei da Ásia E vinha pronta para um novo capítulo Meu, da Viterbo Também encontrei Portugal Num novo capítulo Estava um país diferente E percebi Ali era onde estava o nosso escritório Percebi que era um lugar Onde eu queria abrir a porta E convidar as pessoas a subirem Os corajosos, os curiosos Sobem mais depressa Mas também aqueles que precisam Do risco E de dar aquele passo Que às vezes não dão Quando sobem aquelas escadas Chegam cá acima E é assim uma primeira conquista Deles mesmos Subi as escadas Estou aqui E gosto de todos aqueles testes Que o cabinete dá Às pessoas que entram E depois chá-la à sala Se vão descobrindo Às vezes com coisas Que achavam que não gostavam Mas acabam por gostar E eu faço de propósito Para provocar um bocadinho Para criar ali um ambiente Um bocadinho provocador E com vários estilos Onde eu posso Experimentar o que eu quiser E está sempre a mudar Por isso uma pessoa Vai lá uma vez Já não está a coisa Que estava lá O objeto que estava lá antes Há a pessoa Que se descobre A partir de um objeto E acaba a fazer um projeto E há a pessoa Que é mesmo só Aquele volante Que passa Que se apaixona Por uma coisa E que segue E eu adoro Esse conceito Do estranho Que entra e que leva De todas as histórias Que por ali passam Porque faz parte Do que eu faço Na minha vida profissional Gracinha, obrigada Acabámos a nossa conversa E o nosso percurso De cool hunting Num sítio lindo No mar Como querias Achas que a tua família Fica chateada Se eu disse Que tu és a parte Mais cool da família Olha, eu não diga Alice Alice fica chateada Alice fica chateada Não lhe digo nada Obrigada, obrigada Obrigada, olha Vamos então dar um passeio E inspirar-nos No teu mar E na tua zona Das mais Das eleitas Não lhe digo nada